E aí, beleza? Eu sou o Nagashima e hoje vou ensinar a vocês a como ganhar bastante XP sendo nível baixo. É recomendado você ter pelo menos o nível 30 para tentar fazer essa missão. Primeiro você deve ir à Altice Cidade, onde Noctis deverá encontrar a Luna Freia, e lá tem um bar chamado Bar do Magu. Nesse bar você vai comer essa lasanha do Magu. Depois de comer essa lasanha, você vai em Missões, vai procurar a missão secundária Guarnição de Formolv e vai invadir a Base Imperial, como eu vou fazer agora. Vocês podem seguir no vídeo. Nessa missão, vocês terão que destruir 4 ondas de soldados e máquinas. Pra mim não enrolar vocês, vocês podem pular para o primeiro relatório de bônus de XP a 7.48, o segundo a 10.22, o terceiro a 12.06 segundos e o último relatório de XP a 23.36 segundos. Uh, isso deveria ser divertido. Qual o plano? Ah... Ah... Sufice isso dizer que um atalho de fronte seria mal adviado. Mais uma vez, o atalho é nosso amigo. Nós entramos a base de um detectado e o foro um atalho em um atalho em uma vez. Você está pronto? Nós entramos sob a belação de escuro, e nós desechamos em primeiro lugar. O que é isso? Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Gladião! Tchau, tchau. 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 Tchau.